Isto era para jogar as cartas, isto é tudo, ultimamente é tudo menos para jogar as cartas. Vêm para aqui almoçar, etc, mas as pessoas que vêm para aqui também decidiam. Eu acho que há problema de hoje, vêm para aqui almoçar porque às vezes... Isto custa um bocadinho. Agora, eu era deixar as coisas limpas, não é? Até não é. Então está aqui uma... imagino que isso não seja do senhor. Não, não é, não. Não é tão melhor para a obrigação de dar. Às vezes, eu acho que sou capaz de agarrar disto e mandar para o lixo, mas... Faz muito bem, enfim. Os gajos que vêm aqui assim é que agarravam num paninho e limpavam isto. Viam ali às casas de banho e iam lá chegar água e fazer para cima. Enfim. Ok. Obrigado. Muito obrigado e o resto é um bom dia. Muito obrigado por ter respondido. Obrigado. Obrigado. Adeus.